MÚSICA 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matinés Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Vou vos trazer aqui o que? Basicamente pés onde vou estar a jogar Digamos assim contra o computador Neste vídeo de hoje No próximo vídeo vou jogar Vou ver o pessoal que quer jogar comigo Contra mim Sem nomeadamente com o JP queria Vou falar com o Expressivo Vou falar com todos os meus parceiros também Com o Saki, com o T-Pain, com o Heiton Com o Vitor, com o X-Pack Com a Juanita Não se esqueço de mais ninguém Jam E entre outros Pronto quem quiser jogar contra mim PrimePage 2016 Vou Digo nos comentários em baixo Algo assim do género Que eu vou anotar numa lista E faço um episódio Um vídeo A jogar contra essa pessoa Mas antes disso Vamos aqui para a taça Do desafio Porque assim vou deixar isto para o último Digamos assim Mas pronto Hoje no vídeo de hoje Vamos jogar aqui contra o computador Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que vai correr contra o computador Vitello Vou jogar fora Ia contra o Milan E eu estou ao computador Também vais buscar ai Caicedo Ia caicedo Mano Filipe Caicedo Eu fui o jogador do Sporting Atenção Mas pronto Ia o Filipe Caicedo What the fuck Ia good Isto está mesmo top Não é? A principal arena de Milão San Siro Larde Dois gigantes do futebol italiano Assi Internazionale Internazionale E caixa testada da final da Liga dos Campeões De 2016 Olha E eu E eu Então hoje temos aqui o Milan O computador Também tens de ter calma Nuno Valente E o Nuno Valente E o Nuno Valente também anda ali As pessoas se uniram para buscar o espaço E aconteceu como inevitável O passo foi perfeito Descobriu o jogador completamente desvelado O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Não curioso de saber Colocam-te a vantagem no primeiro quarto de hora Oh 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 Atenção mas oh computador Estás a ser muito Muito Tau-Tauzinho Lás dava muito Tau-Tau Comutador As vai Tau-Tau Ah vais vais Ai não te metas a pau Volta tudo as sacas zero Valtou cultura tática para segurar a vantagem A equipa não achou a oportunidade E acabou com o sufrimento E isso Sumgue o N com a bola Bola muito perigosa A medida de marcação É lá Temos guarda redes Temos guarda redes Temos guarda redes E o Escobar Será que isto é o filho do Pablo Escobar não? Investi Comenta a ver Escobar Ou que graças Visto Visto Avance pela esquerda Lombardi parece não acreditar no lance Visto faz lombardi Visto defendeu Lombardi Isto é dos Zenith Era dos Zenith Era dos Zenith Minha minha Já foste Já foste É isso, é isso, é isso, é isso, é isso meu. Epa, falta. Falta, já foste, amigo. Sergussen, oh oh. Calma. GOL, GOL, GOL! Ah, puta, daíta. É isso, calma. Ing-sung-yoing, é isso. Uhuhuhuhu. Vá vá vá, que eu vi o traço, a chama. Ah, Jesus. Vai lá, vai lá, Sergussen. Ah, o cabrãozinho de truco. Outra vez, arroz. Outra vez, sai daí. Sai. Sai de frente. Sai de frente. Já escreveu o seu nome na história desta partida. E vai escrever outra vez? GIL, FI, SIGULSEN. Ixi. Acaba com o lance de qualquer maneira. Opa, opa, oh, oh. Curse. Zabaleta. Olha lá. Vai, Zabaleta. Corre, Zabaleta. Corre, Zabaleta. Não, não, não. É pá, então vais defender pra aí, meu. É do Milan. Tá bem, já tive o Milan. É do Milan. Tá bem, já tive o Milan. Já foste. Vamo lá. Vai buscar. Curse. Jesus. Ui, Kurt. Isto tá pra fazer grandes sprints, meu. E é Kurt, meus jogadores, não é que tá? Encagando as prints, mano. Curto. Ai, as és. Desculpem lá, mas eu vou estar aqui num momento de prints agora, né? 2.000 anos depois. Olha aí. Pois. Isto agora foi um momento muito mau de... pá, porque não estava concentrado. Não estava. O que acontece é que o bloco defensivo foi operou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Agora, tem um golo de vantagem. Passos do mundo inteligente. Passos do noco, apropos de alguém. Passos do noco apropos de alguém. Passos do noco, apropos de alguém. Passe de longa distância. É uma boa intercessão no momento certo. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o armado. Zabaleta. Bom trabalho. Vai, 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 vai. Perdiou bem a bola. Vai, vai, vai. Vem tudo para tentar o golo. Ai, sai, sai. Eu estou a jogar no campeonato brasileiro. Coloca a bola na direção do ataque. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai passar a bola. Mete rápido lá para a frente. Uma boa corrida pela direita. Agora é preciso aparecer alguém no apoio. Intercepta o gol. Ai, mãe, Jesus. Mete a bola na esquerda. E sungui o engenho. Tem sempre os olhos na baliza. Se lhe concederem os passos, ele não vai pensar duas vezes antes de arrebatar. Sai um passo longo. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. É o body. Bora lá, bora lá, segunda parte. Isto não é nada. Agora é que vais ver. Elas adoeirem-se. E está dado o apito para o início da segunda fase. Ou então não. O Sporting pode recuperar este resultado no segundo tempo. Mas a equipa precisa de outra atitude. Outra inteligência. Mais qualidade de multibeter-se. Lee Sung-Yu-Eng. Jill P. Sigolson. German Denning. La Cáceré. Foi uma boa corrida com a bola, mas não conseguiu enganar as defesas. É, mas neste lance eu devia ter feito outra coisa. Perdeu a sua jogada no ataque. Zabaleta. Não larga aquela bola. Bola no espaço. É perigoso. Estava no lugar certo para interceptar. É isso. Porra, o que é isto? Estava no lugar certo. Tudo tudo para ter melhor. Pouca qualidade neste tratamento. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Passe comprido. Mas a bola não chega ao colega. Carlinho. Bata em profundidade. Passe comprido. Mas a bola não chega ao colega. Jill P. Sigolson. Fone se este gajo. PC. Vira o jogo mais à esquerda. Está a mandar um bailinho. Olha agora. E não acreditar no lance. Fora de jogo. Fora de jogo, meu. F*** fora de jogo, pá. Não se entrou. Sobe em bloco. E parece que deixam os adversários acampados de fora de jogo. Olha, 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 olha. Matinho. Olha, olha, olha o jogo de jogo. Veste chegar e interceptam-se para a merda das bolas. Unovalente, meu. Assim não... Ai, que puta de caga, meu. Burrei-me todo agora. Burrei-me. Esquece. Bola muito perigosa à medida de marcação. Pois. Carlinho. O Sporting mantém os mesmos 11 jogadores em campo. Muda o planco de jogo. Toma. Isto sim, é um golo. Vamos lá dentro. O grande é o passe em desmarcação, meu. Fogo. Deixa eu ver o passe em desmarcação do gás. Mesmo que o menino serve para arrancar. Fua. Só conseguiu ficar a ver. Muito bom. Muito bom. O grande é o passe em desmarcação. Sim, senhora. Ai, não. Bora, Matinho. Está a reposta à igualdade de novo. E podemos ter aqui um jogo muito interessante. Ataque e defesa. Com a intervenção não ressuscitada até o último minuto. Tenta abrir uma brecha na defesa. Fô, Nix, pá. Matinho. Fora de jogo, meu. O que está a fazer? Fora de jogo, é fora de jogo, pá. Pronto. Foda-se. Cagando a missil. Tenta abrir um golo. Vamos entrar no período do jogo mais tarde. Onde nós pensávamos, pelo menos o mesmo. Joga, arrasteiro para as costas das defesas. Tem tudo para fazer o golo. Olha o tiro. Goal! Oh, 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 oh. Oh, computador. Pronto. 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 Ai, que caramba. Até trocam as voltas todas, amigo. Jesus, coitados. E aí, graças. Pai. Tens. Pens. 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 Ii, que aquilo, pá. Pens. 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 O problema é que a equipa parece já não ter uma força nem ânimo para mudar o resultado. Já foste. Canto, canto, canto. Botei na cabeça do outro. É canto. De saber, é canto. Deixou muito espaço aberto no plano. Faltou pressão, entreajuda, uma defesa mais encruzada e permitiu o cruzamento muito perigoso. Cabeceia nas alturas. Faltou um arco no cabeceamento. Pois faltou. Faltou o mesmo arco no cabeceamento. É verdade. Confirma-se. Não. Os gajos não querem saber. Tenta isolar o colega. Oportunidade para marcar. Vai tentar o gol. Vem que puta meu. Ele vai sozinho. Continua sem passar a bola. Passem oportunidade. GG! É isso, pá. É bem, é bem. Jogaram bem, jogaram bem. Os rapazinhos jogaram bem. Jogaram bem, sim. Bem. Deixa eu ver. Bem. Olha, subiu e se não também. É bem. Não é ruim. Tem umas bolas também para abrir. Aqui também está para abrir bolas. Top, top, top. Bem, para lá. Diniz e o Danielli. 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 Assim aqui. Bem, vamos lá então. Diniz e o Danielli. Diniz e o Danielli. Vamos aqui as nossas bolitas, né. Para ver se não vais conseguir sacar aqui algumas bolitas. Para ver se não vais conseguir sacar aqui algumas bolitas. O Danielli diz FUSH. FUSH. Bem, temos uma bolita. Bora lá. Calha-me a preta, meu. Vá lá, meu. Porra da preta, meu. As vezes passa bem. Outras vezes, fô. Não sei quem é este gajo. Diz Cesar. Outra vez, meu. Também está sempre assim mesmo. Ah, tá fava, pá. Bem, pessoal. Espero que tenham gostado, né. Já sabem. Se quiserem jogar comigo, irem nos comentários. Que eu vou fazer uma listinha para ver o pessoal que quer jogar comigo. E pronto. Fica por aqui em Fora das Verduras. E tchau. Tchau.